Lique Gás, boa tarde. Tá bom, já vai aí. É Petrobras, pode confiar. É Lique Gás. Quem cozinha sabe que na hora de botar a panela no fogo, tem que tá tudo na mão. Precisou? Tá na mão. Você liga e a gente entrega rapidinho o seu Lique Gás. Confira as principais notícias da região. Os prefeitos das cidades da região Centro-Sul protagonizaram na tarde desta quinta-feira mais um passo para o novo e moderno sistema de iluminação pública para os municípios, através de uma parceria público-privada. Os prefeitos da região vão apresentar o projeto na Câmara de Vereadores de Guaíba. Os prefeitos já oficializaram nos últimos meses a assinatura de um termo de acordo de cooperação técnica entre o BNDES e o Consórcio Municipal Centro-Sul. A Polícia Rodoviária Federal, durante a fiscalização de ultrapassagem, recuperou um automóvel roubado e prendeu um homem de 24 anos. O fato aconteceu por volta das 11h30 desta quinta-feira, nas imediações do quilômetro 349 da BR-116. Foi homologada nesta quinta-feira a situação da emergência em Dom Feliciano, na região sul do estado. O município foi atendido por um temporal na madrugada de 24 de setembro e decretou situação de emergência dois dias depois. Com a homologação, a cidade se habilita a receber recursos e os agricultores conseguem negociar as dívidas contraídas em decorrência do mau tempo. Essas e outras notícias você confere em nosso site, acessando o www.lagoatv.com. Legenda Adriana Zanotto